Olá pessoal de todos, bem vindo a mais um vídeo aqui na Feira da Sulanca Vamos a mais uma busca de preço, muita novidade agora para o Natal já chegou Também para o dia das crianças O pessoal já passando com os pacotes de bola Olha a praia também Aqui é 3 calças por 100 reais 3 por 90 quer dizer E tem short também Eles ficam aqui em frente ao estacionamento da próxima Feira do Paraguai Tá? Quanto? Esse é 10 e aqui é 5 Ó gente, 5 e 10 do Pá de Fronha 10, chapéu, 10, chapéu Bem bom, tem short License, você tá de quanto? 8 reais, gente Tem um MGGG MGGG, tem várias cores, ó Ó o chapéu de 10 de praia 10 reais 10 reais Bem quanto? Tem vários modelos, ó Tem com assim, com lacinho E tem de 5 também, ó Esse daqui dá um sim, como tá bonito Tem assim, ó Bem lindo E tem os de 5 que eu não sei, acho que é esses Ó lá pendurando Agora é época de calor, de piscina, de praia Ó, 15 reais o short O short foi teu License, você tá de quanto? Esse tá de 17 Ó gente, 17 reais E tem o curso, tem um adolescente também Ah, sim, fica de 16 Tem com bolso também, ó 15 Que de 15 E tem modelos de calcinha variada Tem assim, esses daqui que tem 10 reais 10 reais, ó E as calcinhas a partir de? De 7 De 7 De 10 Tem de 3 por 10 3 por 10 De 7 De 10 Você que escolhe Obrigada Ela fica bem na entradinha da Feira do Paraguai Na rua, subindo para os portões da Fundag Ó esse corredor de prato Aqui tem condimento Ó esse aqui, tá aqui, que já vem com a poncheira Tá de quanto? 20 reais, tem várias cores, hein Com a poncheira 7 e depósito E tem assim, ó Olha gente, como tá linda Já tá decoração de Natal Essa daqui, 150 Tem as pequenininhas, ó Tem as árvores que pisca É bom pra botar na área E as caixas de presente também, elas brilham Tá bem linda Tem árvore de Natal pequenininha Ó gente, de 10 reais Tá bem linda E tem... E as árvores que não tá pequenininhas 15 reais 15 reais Pra ir embora Aí tem a menor de 8 Tem dois tamanhos, né? Tem Papai Noel E tem assim, esse aqui fica descendo os peixinhos, ó Que é tipo aquele do passatempo que fica descendo a areia E aqui desce a água Tem azul, tem vermelho Tem... Tem o de areia também, ó Ah, e esse fica quanto? E esse? 20 reais Bem barato Ó o traque de areia, cantinho Tem a veda também Tem bastante coração aqui, ó Tem carteira de 10 reais Porta moeda Cento de 18, ó Tem brinquedo também agora pras crianças Já tem pisca-pisca, ó Bem rápida tá passando E tem a parte de utilidades também, ó Garrafa Aqui tem poncheiros, ó Siga Ó, tem jarro Tem potes de utilidade Ó, gente, tem assim também, ó Ó, tem joguinho de tigela de 20 reais ali, ó Ó, gente, Antônio E aqui tá o contato deles Eles ficam bem aqui na entradinha da feira, ó Obrigada, moço Já chegou bastante novidade de Natal Ó, gente, quem tá precisando aqui de camisa masculina é 20, né? 20 reais a regata 20 reais Essas daqui, ó Aí tem o verde de 25 Qualquer uma dessas daqui tá de 25 reais Ó, gente Com a faixa lateral, símbolo grande, adidas Bem boas, né? Qualquer uma por 25 reais Ó, 25, qualquer uma E o short, é a partir de? Short eu tenho a partir de 20 reais Tenho ele assim de 20 Ó, 20 Tenho ele assim, ó, com cois Esse modelinho assim de 25 Tenho ele cortado a laser De 25 Tenho ele da Ugo Boys Tactel Mauricinho 30 Short peruano Com zipo nos três bolsos de 35 30 assim Tenho o Mauricinho Tactel também, 30 Tenho ele cortado assim, ó Esse material muito bom Esse é bem bom, mas tem o zipo do lado, né? 50 reais, isso 50 reais, ó Tem Mauricinho de linha um por 25 Tem o short cargo de 40 40 reais E tem boné também De vários modelos, ó Tem boné de boné de um por cento Qualquer um 25 100% algodão de 30 reais Ó, 100% algodão de 30 E ele tem as de time, ó De 50 reais É a eleição primeira linha Ó, gente, tá aqui os banos Tem o WhatsApp E eu vou mostrar mais ou menos onde ele fica Porque isso é mais difícil de identificar, né? Tu indo direto Aqui Você vai sair Na estátua Lá na Próxima feira do artesanato, né? Essa é a segunda rua É a segunda rua, isso E aqui fica próximo ao Setor das Bolsas Daqui pra lá é só Setor das Bolsas Obrigada, viu? Eu te agradeço Ó, gente, pra lá sai a bolsa E eu vou mostrar mais ou menos o porto Se vocês virem por dentro da feira Ou se vier por dentro da feira Do Paraguai Fica mais fácil de achar Ó, essa porta aqui é só bolsas Não é a feira do Paraguai ainda, não Ó, gente, fica aqui Próxima essa rua aqui Ó, tem banco de cama mesmo Esse banho Ó, gente, 50 reais as redes E aqui vem de tapete também Ó, é o Paulo do tapete Assim fica quanto o tapete? Dois Quanto? Isso aí tá de dois e cinquenta E a quantidade sai a dois reais Ó, gente, a quantidade sai a dois reais Aí a quantidade é a partir de quanto? De dez De dez Tem um joguinho aqui, ó De banheiro Tem assim, ó Tem tapete bem vindo Tem aqueles que dá pra passar polo Tem bastante tapete Aí assim o joguinho fica De 15 reais De 15 reais De outro é dez Ó, tem de dez E tem os tapetinhos assim, ó Ó, aí eu vou Tem mais banco de cama Esse banho De toalha E ele fica nessa rua aqui Que é bem pontão E esse é o portão Se você vir ali na avenida principal Só é descer E dobrar aqui Que vai achar o banco De 15 reais As toalha Dois tetas E tem deitema Também Tem assim, ó O jantinho assim É três por dez Nossa, o jantinho é de cinco Bem barato, gente Essa rua aqui é porque conta Ou só tá No centro daqui Que eu tô indo Gente, que lindo aqui Esse banco de plusais Tem a saia balão aí Estrela da moda Quadra B, Rua 11 Ó, gente Trinta reais Trinta a blusa Bem linda Ó, gente Esse aqui também Como tá lindo Trinta a blusa Quarenta a saia Esse é esse, né? Ó Quadra B, Rua 14 Ó, esses cropped Também Como tá bem verão Ó, gente